Bem-vindo à jornada extraordinária através do tempo. Prepare-se para explorar a fascinante ideia da viagem no tempo. Um conceito que tem cativado a imaginação humana há séculos. Imagine poder voltar ao passado e testemunhar eventos históricos que moldaram nosso mundo. Você poderia presenciar os mistérios do Antigo Egito ou até mesmo conversar com alguma das maiores mentes da história, como Leonardo da Vinci ou Albert Einstein. A viagem no tempo é uma ideia que transcende a realidade cotidiana, nos levando além das limitações do presente. Ela nos permite vislumbrar o futuro distante, explorar mundos desconhecidos e desvendar os segredos do cosmos. Mas o que é viagem no tempo? É possível realmente viajar para o passado ou para o futuro? Essa é uma questão que tem desafiado a ciência e pensadores ao longo da história. As teorias sobre a viagem no tempo variam desde complexas equações da relatividade de Einstein, até mesmo a possibilidade oferecida pela física quântica, através de paradoxos, buracos de minhocas e conceitos como a dilatação do tempo. A humanidade tem buscado compreender os mistérios que envolve essa ideia intrigante. No entanto, até agora a viagem no tempo permanece principalmente no domínio da ficção científica. Embora tenhamos avançado tremendamente em nosso conhecimento científico, ainda há muito a descobrir antes que possamos tomar a viagem no tempo uma realidade. Então prepare-se para sonhar, para questionar e para se maravilhar com os mistérios da viagem no tempo. Pois quem sabe talvez um dia possamos realmente desvendar os seus segredos e embarcar em uma jornada através dos séculos. Bem-vinda ao mistério da viagem no tempo. A viagem no tempo é um tema que permeia a ficção científica. Continua despertar curiosidade e a imaginação. Mas o que o cientista nos diz sobre a possibilidade de viagem através das eras? Uma das teorias mais fundamentais é a teoria da relatividade de Einstein. Segundo essa teoria, o tempo e o espaço estão entrelaçados em uma única entidade chamada espaço-tempo. E o que descobrimos é que a gravidade pode influenciar a passagem do tempo. De acordo com a teoria da relatividade, quanto mais próximo de uma fonte de gravidade forte, como um buraco negro, maior será a dilatação do tempo. Isso significa que o tempo passará mais devagar para um observador próximo a essa fonte em comparação com um observador distante. Esse efeito é visto no filme Interestelar. Quem não viu, aconselho que vocês vejam, que é um filme muito bom. Essa dilatação do tempo abre a possibilidade de uma forma de viagem no tempo conhecida como viagem no tempo para o futuro. Se alguém fosse capaz de viajar próximo a um objeto massivo e voltasse para a Terra, descobriríamos que o tempo teria passado mais lentamente para ele do que para nós. Ele teria de certa forma saltado para frente no tempo. No entanto, viajar para o passado é um desafio muito mais complexo. Surge então a pergunta, é possível romper a barreira do tempo e voltar para trás? A teoria de viagem no tempo envolve um estudo de conceito como buracos de minhoca, que são supostas pontes ou túneis no espaço-tempo, conectando diferentes regiões ou até mesmo diferentes momentos do tempo. Através desses buracos de minhoca, seria teoricamente possível criar atalhos no espaço-tempo, permitindo que alguém chegue a um ponto no tempo antes de sua partida, efetivamente viajando para o passado. No entanto, a viagem no tempo para o passado levanta questões complexas, como os paradoxos temporais. Se alguém pudesse voltar no tempo e mudar um evento passado, isso poderia causar contradições e paradoxos lógicos, como o famoso paradoxo do avô. Essas questões desafiam nossas compreensões atual da natureza e do tempo, e exigem um exame cuidadoso nas leis da física e das implicações filosóficas envolvidas. Além das teorias científicas e dos desafios conceituais, a viagem no tempo também levanta questões sobre a possível consequência e implicações éticas alterando o curso do tempo. Uma das principais preocupações está relacionada ao efeito borboleta, uma metáfora popular que sugere que uma pequena mudança no passado pode ter efeitos drásticos e imprevisíveis no futuro. Ao interferir no evento passado, poderíamos inadvertidamente alterar o curso da história, causando consequências indesejáveis ou até mesmo desencadeando uma linha temporal completamente diferente. Embora a viagem no tempo permaneça atualmente no reino da especulação e da ficção científica, é importante lembrar que o futuro ainda guarda inúmeras possibilidades desconhecidas. À medida que avançamos em nossas descobertas científicas e tecnológicas, é concebível que novas compreensões e avanços revolucionários possam abrir caminho para a viagem no tempo. Uma área promissora de pesquisa é a física quântica, um ramo da ciência que explora as propriedades fundamentais do universo em escala subatômica. Alguns cientistas acreditam que as leis da física quântica podem conter pistas sobre a natureza do tempo e até mesmo permitir a manipulação do mesmo. Além disso, a teoria como a gravidade quântica e o loop e a teoria das cordas continuam a intrigar os cientistas, oferecendo possíveis estruturas matemáticas e que poderiam unificar a teoria da relatividade de Einstein com a física quântica. Essas teorias poderiam eventualmente nos fornecer uma compreensão mais profunda do tempo e abrir caminho para a viagem temporal. Outra linha de pesquisa interessante é a exploração dos buracos de minhoca, que mencionamos anteriormente. Embora atualmente não tenhamos conhecimento suficiente para construir ou utilizar buracos de minhoca, algumas teorias sugerem que no futuro poderemos descobrir maneiras de estabilizá-los e controlá-los, permitindo a exploração de viagens no tempo. É importante ressaltar que a viagem no tempo exigiria avanços tecnológicos científicos significativos, bem como um entendimento muito mais profundo da natureza do tempo e das leis da física. No entanto, à medida que nossa compreensão continua evoluindo e nossa capacidade de tecnologia se expande, o futuro reserva possibilidades empolgantes. E é claro, ao discutirmos a viagem no tempo, não podemos deixar de abordar os paradoxos temporais, que são fenômenos que desafiam nossa compreensão lógica e causam contradições aparentes. Dos paradoxos mais conhecidos é o paradoxo do avô, mencionado anteriormente. Se alguém viajasse para o passado e impedisse o seu próprio avô de existir, como essa pessoa poderia ter nascido para viajar no tempo e realizar a ação? Essa contradição lógica cria um impasse, pois implica que a mudança no passado não seria possível, evitando assim qualquer alteração significativa na linha do tempo. Outro paradoxo intrigante é o paradoxo da informação, que surge quando a informação ou conhecimento são enviados para o passado, portanto causando a cadeia de eventos que leva à contradição, ou à criação de informações sem nenhuma origem definida. Esse paradoxo levanta questões sobre a causalidade e a consistência temporal, pois a existência de informação enviada do futuro para o passado poderia alterar a ordem dos eventos e perturbar as noções da causa e efeito. Além desse, existem outros paradoxos discutidos na ficção científica, como o paradoxo da duplicata, onde uma pessoa encontra uma versão de si mesma no passado ou no futuro, e o paradoxo do conhecimento prévio, onde a informação futura são usadas para influenciar eventos no passado. Também podemos mencionar a viagem no tempo na religião. A viagem no tempo também tem sido explorada no contexto religioso, levantando questões e reflexões interessantes sobre a natureza do tempo e sua relação com as crenças espirituais. Diferentes tradições religiosas têm perspectivas variadas sobre a possibilidade e os efeitos da viagem no tempo. Algumas religiões como a hinduísmo e o budismo possuem concepções de tempo cíclico, onde o universo passa por repetitivos ciclos de criação, existência e destruição. Nesse contexto, a ideia de viajar no tempo poderia ser vista como uma forma de transitar entre os diferentes períodos desse ciclo cósmico, permitindo uma compreensão mais ampla e uma visão de tudo. Em algumas crenças espirituais também há noções de estado de consciência expandida, onde é possível transcender a limitação do tempo linear e acessar outras dimensões ou realidade. Isso pode ser considerado uma forma de viagem espiritual. Além disso, em algumas tradições religiosas, existem crenças na existência de seres divinos ou seres iluminados que possuem a capacidade de transcender o tempo. Esses seres poderiam ser vistos como viajantes no tempo, em um sentido espiritual, capazes de interagir com diferentes épocas e influenciar seus eventos. À medida que exploramos as teorias científicas, as consequências e as perspectivas religiosas em torno da viagem no tempo, somos confrontados com uma pergunta que desafia nossa compreensão do universo e da natureza. Será que o tempo é apenas uma ilusão, uma construção humana que nos limita em nossa percepção do mundo? Ou será que ele é uma entidade real e objetiva, com leis que ainda precisamos desvendar? Se a viagem no tempo se tornasse possível, qual seria o impacto de nossa existência em nossa concepção de identidade? Poderíamos alterar o custo de eventos históricos e influenciar nosso próprio passado e moldar o nosso futuro? E talvez a pergunta mais intrigante de todas, se a viagem no tempo fosse viável, como isso afetaria nossa compreensão do livre arbítrio? E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. E se gostou do vídeo, compartilhe com seu amigo. Até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!